Equipes de resgate do Nepal procuravam hoje pelo menos três alpinistas estrangeiros desaparecidos após uma avalanche que matou 11 pessoas na cordilheira do Himalaia. Sete alpinistas franceses, dois alemães, um espanhol e um nepalês não sobreviveram à avalanche que atingiu o acampamento do Monte Manaslu, a oitava montanha mais alta do mundo com 8.163 metros. Fontes oficiais disseram que provavelmente dois dos três escaladores desaparecidos sejam de nacionalidade francesa e um de nacionalidade canadense. Mais cinco pessoas foram resgatadas e levadas de helicóptero do acampamento na base da montanha para Kathmandu nesta segunda-feira. Dois deles, italianos, saíram caminhando do helicóptero, mas se recusaram a falar com repórteres. Escaladas e caminhadas são grandes atrações turísticas do Nepal, país do centro da Ásia, que abriga oito das 14 montanhas mais altas do mundo, incluindo o Monte Everest. O turismo representa 4% do PIB do Nepal.